Amor, me empresta a sua parafusadeira. Tem que parafusar um negócio ali. Sua parafusadeira. Não vai me estragar minhas coisas não, viu? Não, de jeito nenhum, olha. Será que eu te trago? Ai, como que funciona isso aqui? Vou fazer sozinha, mas eu não vou pedir para ele. Vai ser assim. Que porcaria, que não funciona. Que saca. E aí? Não, nada certo, que ele não funciona. Não funciona. Não funciona, não funciona, é uma porcaria. Vamos ver, vamos, carguei, quebrei tudo. Oi? Ah, não. Ai, é isso. Olha, Lini, olha. Não dá não, quebrou a galera. Você pôr a bateria, Lini? A bateria? A bateria que vem pôr na parafusadeira. Agora não está pegamento, não, porque você quebrou ela toda aqui. Tem que pôr a bateria. Mas você me falou que tinha que usar essa bateria. Então, você me disse que isso aqui, que parece uma caixa, era uma bateria. E como que você perde uma coisa que você não sabe usar? E por que você me explica? Você me perguntou? Estou nem ali, se eu usar a bateria, você não me explica. Pois, você não me dá. Eu tô te abrindo. Pode esperar aí, Lini. Pode esperar aí. Você vai me dar outra parafusadeira. Eu tô te abrindo.